O Inter também vai puxar o Julinho Camargo pra aquela meiuca entre base e profissional. O Julinho Camargo quando veio, era pra fazer isso e ficou um tanto estranha a situação dele, porque às vezes o Julinho era até auxiliar de campo do Mano Menezes principalmente. Agora com o Cudê, tá cheio de auxiliar do Cudê, então eles puxam o Julinho mais pra uma função do meio. O Julinho vai olhar a base e olhar o profissional. Olha o treino da base, olha o treino do profissional. E ele vai chegar pros caras e dizer, olha só, tá faltando um atacante de velocidade? Pega esse atacante de velocidade da base aqui e bota pra completar. Ou não, tá faltando esse zagueiro? Eu tô simplificando a situação pra galera entender. Vai ter o Magrão, que é o diretor executivo do Inter, basicamente é essa, é só um nome diferente, que vai fazer toda a parte do vestiário colorado, é o Magrão. Aí vai ter o Julinho Camargo nesse meio e o novo comandante, que é o Jorge Andrade, que é o diretor total da base. E aí o Julinho vai ficar entre o Magrão e esse dirigente. É uma baita de uma mudança, porque claramente o Gustavo Grossi não deu tão certo.